Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de games aqui no canal. E hoje a gente vai jogar Garttk! Uhul! Gente, eu amo Garttk, mas eu não sou boa de desenhar. E eu não sou boa de acertar também. Mas a gente se vira, né? É, a gente se vira. Então a gente vai jogar aqui na sala geral, né? Isso. E a gente vai tentar entrar na mesma sala, jogar. E, gente, se der pra comentar, vocês colocam aí o que você acha. E não pode... Bota a hashtag Carol se você tiver torção pra mim. Não, a hashtag Maria, né, gente? Piolho! Como é que eu vou desenhar um piolho, gente? Pera aí, um piolho é preto aqui. Ah, começou a chover. Aí eu vou fazer uma cabeça aqui. Pera aí, pera aí. Dica, 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 dica. Ó, eu vou fazer um negócio aqui. Não, mãe, é uma cabeça! E aqui eu vou botar uma cabeça. Meu Deus, cabeça feia. Ó, gente, é que eu tô com pressa. Tá chovendo! Pronto, aqui, ó, ó, ó. O piolho veio da cabeça. Ah, ficou legal! Tá bem óbvio, né? Faz esse olho direito, pelo amor de Deus! Tá. Tá. Dá dica! Ah, não dá pra dar dica porque eu já sei. Ó, gente, aqui tá muito fácil. Olha o espelho na cabeça do homem. Tá muito fácil, gente! De colorir agora. Tá, colorir. Vamos desenhar o cabelo do moço de, 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 de marrom. Ixi! Control Z! Tá, a pele. Nossa! Aqui, ó. Brustento, tô com medo. Aqui de marrom. Opa! Olha o olho dele, mãe! Aqui de marrom. Aqui de preto. Ah, ficou parecida. Só que quem não sabe o que é pior, não é o que é pior. Ai, gente, vem cá. Ninguém acertou, sério isso? Eu sou só eu. Ah, fala sério, vocês são muito fracos, viu? E tem duas pessoas na sala sem ser a gente. Oh, gente, tá tão óbvio. Ah, não tem mais o que desenhar. Tá muito bom, tá muito bom. E aí! Tem que topar. Gente, eu tô tampando, tá? Porque senão a mamãe vai ver. Ah, gente. Ah, tava bem óbvio. Gente, vocês conseguem ver que eu acertei, mas eu não. Ah, não acredita. Olha o prato. Eu botei... A panela parece uma panela. Panela não foi. Frigideira. Frigideira. Nossa senhora. Oi, gente, eu sou muito boa nisso. Ah, já sei. É lupa. Lupa. E aí! Eu acertei. Eu demorei, mas eu acertei. Maria Clara. Zíper? Ah? Como é que você desenha um zíper? É difícil, é difícil. Não, já sei. Por que eu fiz isso? Não, acho que você tem que desenhar uma calça. Não, eu vou desenhar isso. Aí a calça, tu bota aquele negócio no meio e circula. Bem mais fácil. Ixi! Ah, ficou parecido com um zíper. Isso não parece um zíper não, Maria. Vai me desculpar. Ah, vai me desculpar, mas isso não parece um zíper não. O que é um zíper? Ai, jaleco? O que é um jaleco? Eu não sei o que é jaleco. É aquela roupa branca de dentista, sabe? De médico. É. Pera aí, Maria. Nossa. Ah, não! Eu fui a segunda a acertar mesmo. Sou muito burra. Meu Deus do céu. Ah, tá ficando bonitinho meu jaleco, vai. Tá, vou botar um vermelhinho aqui de cruz. Ficou parecido. Só quem não sabe o que é um jaleco... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu não sei a nariz que sou um jaleco, não. Ah, isso aqui, ó, é um negócio assim do médico, ó. Todos acertaram. Todos acertaram? Êêê! Hum, balde de boca? Bolinho não é, cupcake não é. Sorvete? Não, já coloquei. Não faço ideia, é granulado? O que é isso? Castanha? Não. Se fosse... Não houve acertos. Eu iria colocar recheiar. Vai lá, Vivi, vê se você não pula de novo o desenho. Não é um dado. Não é um cubo. O que é isso? Mesa? Nossa, geral tá acertando. O que é isso? O que é isso? Eu botei dado ou não é? A gente é noob, hein? A gente é muito noob nesse negócio. O que era? Caixa? Como que a gente não botou caixa, Maria? Eu botei quadrado. Botou tudo. Mas não botei quadrado. Mas você escreveu dado errado, é dado? Não, mas eu queria dado mesmo. Maria Clara. Bora. Ah, barreira. Como é que eu... Como é que tem barreira? Isso. Tá lindo, não tá? Tá lindo. Tá muito bom, tá muito bom. Gente, tá na cara que isso aí é... É uma barreira. Eu acho que... Eu acho que a pessoa existe na barreira. Vamos botar um vôlei. Que? Pra desenhar isso, eu vou desenhar uma erva. Ó, vou desenhar aqui uma erva. Ah, não, não é espaço, não. Como é que é? Assim. Agora eu vou pintar de verde. E agora eu vou desenhar um doce. Pera aí, de rosa. Está perto, como assim? Como é que se quer ver erva ou doce? Erva... Aí eu boto assim. Vá. Assim. Doce. Boto o amarelinho aqui. Aqui, 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 aqui. Acerta. Aqui, assim. Pinto. E boto umas coisinhas coloridas. Eu nunca nem vi erva doce na minha vida. Aí, ó. Eu pego aqui o vermelho, ó. Eu colocaria um... Erva doce. Não, mas faltou mais, faltou mais, ó. Ah, tá. Faltou mais, ó. Erva mais doce. Ah, ficou parecido. Hortelã? Não, na verdade eu tenho que apagar isso aqui. Porque é a erva. É a erva que tem que estar doce. Erva doce. Erva doce. Ah, gente, tá parecido, vai. Ninguém acertou, só Maria. Só eu. Ai, gente, tava tão óbvio. Eu tô com 41 pontos e você tá com 51. Ih, gente, o que que pode ser que eu começo com E ou P? Eu coloquei divisória. Ah, o pessoal tá acertando. Ah, o que que era? Envelope e estampa. Ai, filha, tava fácil. A gente que não doeu. Coloca a estampa pra fazer. É, esse traço aqui. Qual foi a outra coisa que a gente já jogou aqui agora? Pessoa? Pode ser uma... Não. Não é amizade, não é amarela. Amigas? Ah, amare... O que era? Amoroso. Amoroso. Maria Clara. Faxineiro. 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 Faz uma bolinha pra dizer que é a cabeça, né? Tá, uma bolinha. Não, bolinha. Na cor amarela. Ah, tá fácil, não tá? Tá. Nossa! O que é acertar? Ah, você acertou. Vai, filha. Faz aí os cabelinhos da vassoura. Faz uma lata de lixo. Uma lata de lixo? É. Eu já sei. Mas não pode escrever lixo, porque se você escrever lixo, já era. Ah, ficou parecido. Ficou. Bota a seta pro homem, porque é faxineiro. Ah! A rota tá chocada! Vamos fazer mais uma? Vamos fazer agora de comida? Hum... Amo comida. Então, vamos lá. Maria Clara. Água ardente? Ah, tá! Eu vou fazer um copo com tipo uma pimenta dentro. Como é que é uma pimenta? Ei, acertei! Não, você não afirma, tô, né? Filha, faz logo a pimenta, moço. Como é que eu desenho uma pimenta? Desenho a pimenta fora do copo, Maria. É água mais pimenta. Ficou assim. E aí, alguém acertou? Só você. Tururu. Água ardente. Doce de coco. Um doce. Mais um coco. Aí eu vou botar assim. Ah, acertei! Aí eu vou botar... Cadê? Cadê o botinho? Então eu vou botar o doce. Ah, ficou parecido. Vou botar assim. Nossa, eu falei doce de coco. Vou botar o... Assim. Hum? Eu tô em quarto. Você está em terceiro. Canudinho, é isso, gente? Mamãe... Mamãe está em terceiro e eu estou em quarto. É o doce mais coco. Ó, aí tem que botar aqui, ó. A setinha pro coco. É isso aqui que vocês... Por que estão denunciando o seu desenho? Porque ela é uma invejosa. Eu não tô escrevendo. Mãe, sabe o que eu acho? Gente, isso é muito chato. Mas pessoas que não conseguem acertar denunciam o desenho. Próximo desenho começa com co. Covid? Covid? Vamos colocando aqui. Coxinha! Coxinha! Êêêêê! Eu sou meu lerdo pra escrever. Vou malhar pra quê? Se eu vejo uma coxinha, eu sei que vou comer. Eita. Doce de caju. Ixi! Como é que você desenha um caju? Eu boto um doce. Doce mais... Mais... Como é que você desenha um caju? E agora você só pinta. Pega o balde amarelo aqui. Aqui. Marronzinho. Ah, ficou parecido um doce de caju. É, doce mais carinho. Pró! Pra você não tá com dica. E muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Não esquece de deixar o seu like. E se inscreve no nosso canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas e então, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like. Se inscreva no canal. Beijinho do coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Êêêê! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Também. Tchau.